O seu deputado faz referência a ataques, faz referência a mortes em cabina, mas em momento algum faz referência de que há um grupo que vai em contramão ao sentido do Estado que tem que definir ou é portavoz da FLEC ou está aqui a cumprir a sua responsabilidade enquanto parlamentar. Muito obrigado. Tenho repetido sempre que eu não sou bajulador. Estou a defender os interesses do povo em cabina. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Estevão Neto Pedro do Grupo Parlamentar da UNITA. Obrigado. Obrigado. Todo o protocolo observado. Senhores deputados, os problemas de cabina continuam a ser ignorados. O conflito armado continua tenso e o governo escamuteia a verdade. As forças armadas angolanas deveriam defender-se dos ataques da FLEC e não retaliarem contra as populações indefesas. Quando situações de gênero acontecem, significa que estamos diante de terrorismo de Estado. O nosso apelo como defensores do povo vai para a comunidade internacional no sentido de velarem pelos direitos humanos que estão sendo violados em cabina pelas autoridades do Estado. O caso recente aconteceu no dia 20 de abril de 2024, na comuna de Tanduzinze, aldeia de Chiobo, tendo causado quatro mortos civis inocentes e alguns feridos. O terrorismo é o uso de violência e a física ou psicológica por meio de ataques com armas de fogo e não só aos elementos de um governo ou de uma população. Há duas semanas, todos nós assistimos um ato de ataque bárbaro e vergonhoso, condenável a todos os títulos praticado por milícias do regime, à caravana dos deputados da UNITA, na província do Quando Cubango, na localidade do Cuito Carnaval. A província de Cabinda não goza de paz mais efetiva, mas sim de permanente terror. No dia 4 de abril, enquanto nas restantes 17 províncias celebravam o dia da paz, Cabinda celebrava confrontos militares entre as Forças Armadas Angolanas e a FLEC-FAC na comuna de Tanduzinze, na localidade de Cacta, tendo ficado no terreno mais de 24 soldados das Forças Armadas Angolanas, incluindo três oficiais superiores. Esses soldados que morreram ou morrem sempre em Cabinda, são filhos dos camponeses que oferem salários miseráveis. Para a frente de combate em Cabinda, têm estado a mandar filhos dos pobres ir morrer e, por vezes, as famílias nem sequer são informadas, nem tampouco têm garantias de sobrevivência. Não é normal, em pleno mês da paz, os filhos angolanos vão perdendo vidas por conta da incapacidade do governo angolano em dialogar para pôr término neste conflito, que já dura há muito tempo. Nesse contexto, por que o Sr. Presidente João Lourenço mantém-se em silêncio diante destes tristes acontecimentos? Em contrapartida, ao invés... Temos um conto de ordem do Sr. Deputado Milonga Manuel Bernardo, se faz favor. O Sr. Deputado Milonga Manuel Bernardo, Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, é a segunda intervenção que me parece estar em contramão com aquilo que é a nossa missão e a nossa responsabilidade de Estado. O Sr. Deputado fez referência a ataques, fez referência a mortes em Cabinda, mas em momento algum fez referência de que há um grupo que vai em contramão ao sentido de Estado que é a FLEC. O Sr. Deputado tem que definir ou é o portavoz da FLEC ou está aqui a cumprir a sua responsabilidade enquanto parlamentar. Muito obrigado. Sr. Deputado, continua a sua intervenção, se faz favor. Pode continuar a sua intervenção, Sr. Deputado, Sr. Jovem. Tenho repetido sempre que eu não sou bajulador, estou a defender os interesses do povo e cabina. Em contrapartida, ao invés do governo promover o diálogo, vai promover a instalação de câmeras de vigilância nas fronteiras de cabina. Em contrapartida, já viram um fantasma assustar um feiticeiro? Não acham que montar câmeras em cabina é perca de tempo? O negócio não vai facilitar encher mais milhões nos sacos dos marimbondos e caranguejos? Por que? Não insistam, não instalam câmeras no Zaire, Lunda Norte e Moxico, porquê? Se lá também tem fronteiras. Por que continuar a fomentar um conflito que pode terminar por via de diálogo? Não será possível acabar o conflito armado em cabina fora do diálogo. Não será possível, meus senhores. Muito obrigado. Tem a palavra agora o senhor deputado Pedro de Moraes Neto, do grupo parlamentar do... Música Música